Qual é o desse carrocer de bike aqui, hein? Isso aqui é pra alugar? Propaganda que você tá fazendo de graça. É verdade. Você que mora em Vancouver me explica isso aqui nos comentários, por favor. A gente tá num local de Vancouver chamado Waterfront, que fica na virada da água. Fica na frente da água, como o nome diz, Waterfront. Pelo que eu entendi, é uma parte... Porque Vancouver fica no litoral, do Oceano Pacífico. Então, eu não sei exatamente como descrever porque eu nunca vi. Então, eu vou ter que atravessar a rua aí. Eu vou te mostrar. Isso é uma regra importante no cinema. Mostre, não fale. Olha, tem uma baleia de Lego ali, olha que legal. O que foi isso, Natália? Não tá tão frio assim, cara? Não tá tão frio assim, eu tô pelada. Você vai ser mais roupa do que eu, cara, eu acho. Você tá com uma jaqueta? Eu acho que é fino. Eu acho que eu reconheço esse lugar aqui de alguns vídeos de Leô passando Pokémon. Sério? Olha só, eles têm aqui, isso aqui é pra fazer tour. Eu falo tour turístico, que não faz sentido. Você tem... Vamos fazer um negócio desse, cara? Fala que 100 dólares, 89 dólares. Mas quantas vezes teve oportunidade... Ah, eles podem ver no VR. No VR? Pode ser. Agora que eu tenho um VR 4K, né? Isso aqui é o Waterfront. Ah, tem aqui... Ah, uns barquinhos... Tem uns barquinhos aqui em algum lugar. Tem aviões aqui. Pro pessoal do turismo, né? Tem vários avi... Olha lá. Tem vários aviões ali. Tem um posto de gasolina. Você já viu isso alguma vez na sua vida, Natália? É um posto de gasolina no meio do mar. Eu não sei se posso ir mais aqui de mar. É uma Bahia, né? Basicamente. A gente tá muito ruim de geografia, né? É um posto de gasolina pra barco. Eu nunca vi isso na minha vida, mano. Ah, você tem o CIBAS. Tem vários barquinhos ali. Pois é, tem um ônibus, que é um barco aqui em Vancouver, que conecta... Eu tô falando... O cara que é de Vancouver e tá assistindo esse vídeo, ele vai ficar revoltado com a forma... Ele vai ficar revoltado com a forma como eu tô descrevendo sem entender exatamente. Eu sei que tem um barco que age como se fosse ônibus, que conecta, né? Que leva as pessoas. Inclusive tem pessoas que vão pro trabalho de barco, mano. Como se fosse a Amazônia. E tem uma baleia ali, ó. Tem uma baleia aqui, ó. Tá botando pra ver. Tá botando pra ver. Tá botando pra ver. Chamada de baleia, porra. Quem sou eu pra falar isso? Que merda. Olha. Eu tava esperando lá mandar mensagem. Tudo bom? Como é que tá? O meu rapaz. E aí, cara? Como é que tá? Beleza? Ah, é? Hum... Eu nunca vi esse, eu quero dar uma olhada. O modelo é, modelo de 2005. Mas você sente, porra, ele parece menor. Eu li a mesma coisa, mas os shoulder buttons eles mudaram um pouquinho. Ah é? Trouxe o seu? Claro. O que que você vai pedir, Nilce? Eu nem olhei. A gente tava conversando aqui sobre YouTube e videogame. O Leon, ele comprou... Como que você foi sabendo do GPD Win? Ah, não. Há muito tempo. Eu comprei vários canais de tecnologia. Eu tinha visto no seu também. Pode crer. Que é esse... É um computador Windows, isso daqui. Pois é. Só que vem com teclado. Tem processador Intel, computador Windows mesmo. Como o Neto. Tem Windows 10 aqui. Tipo, a performance não vai ser de um super computador gamer. Vai ser. Eu diria que é equivalente talvez a um netbook e um pouco mais parrudo, talvez? Não, é um processador de netbook. É. Eu tenho saudade. Por mais que era meio tosse, mas eu tenho saudade. Não. E é um processador que a Intel não atualiza, o quê? Há quatro anos, né? Por aí. Essa linha aqui. Só que ele joga os índios de boa emulador também. E ele já vem com controle embutido. O que é legal. Ele reconhece como controle de Xbox 360. Sim, que é até melhor do que jogar emulador no celular, controle Bluetooth, que era o que eu fazia. Porque não tem delay. Não tem aquele delay do Bluetooth. Exatamente. Exatamente. O que você estava acostumado a ver. Então, é bom. É bacana. Eu estou com o meu... O Leon comprou. Esse aqui é a versão antiga. Com a tela de... Com a tampa de plástico. Um pouco mais pesada. A gente decidiu o que é mais pesada. A gente chegou à conclusão que é mais pesada. Eu estava em dúvida. E a maior também. Aquela ali é fina. Essa daqui é dobra. Mas eu gostei mais do acabamento dessa. Essa aqui por ser curva, eu não gostei... Não sei. Eu gostei mais desse aí. Mas eu li na internet que você tem uma finalidade do alcance do iPhone. Ah é? Quando isso aqui ser metal. Parece que a antena do iPhone por dentro da tela é a mesma. E você tem um alcance menor. E realmente. Se eu sair da sala onde está o iPhone e ir para o quarto do lado. Ele já não pega direito. Agora, Gavin. O Leon acabou de comprar a parada. Está feliz com o brinquedo novo. Se divertindo. Mal começou a usar. E uma das primeiras coisas que eu falei foi. Pô, eles vão lançar um novo. E no rosto dele eu percebi a tristeza. Ele fechou assim. E eu ainda tentei conversar. Não, não. Calma. Eles só anunciaram. Mas eu percebi que demorou um pouquinho para ele se animar de novo. É um coitado de mim. Acabou de comprar. Gastou. Coitado de mim. Que tem que ficar colecionando espaço. Achando espaço para todas as coisas lá em casa. Não, não. Espaço é tranquilo. É só tirar as coisas dela. Não, não. Esse é o Mega Man do PSP. O Powered Up. Não vai dar. Não vai dar. Mas enfim. A tela é boa pra caramba. Bem bacana. Eu mostrei para um amigo meu. E ele se surpreendeu. Ele está acostumado com tela de 3DS. Que a resolução é mais baixa. E assim que a tela assineu ele ficou nossa. A mina vai voltar aqui pela terceira vez. Eu não abri o cardápio ainda. A gente não escolheu nada. Você escolheu alguma coisa, Natália? Steak and fries. Steak and fries. De sempre. O famoso bife com batata frita. Tem uma cultura indígena muito forte aqui no oeste canadense. Então nessas lojas de produtos para turistas. Se encontra tipo CDs de música nativa. Nativa canadense e tal. Tem esse aqui. Tem essa parada aqui. Esse aqui que estava tocando agora há pouco. Tambores tribais e tal. Tem essa mina aqui também agora. É a mina? Sei lá. E aí do nada. Adele. Leon, olha só. Tem uma demonstração aqui dessa areinha mágica. Olha como eles vêm da parada. Touch and feel. And prepare to be amazed. Os caras estão... Pega aí. Eles... É bizarro, né? Mas sim, cara. Pois é. Que bizarro. O que é isso, afinal de contas? É uma... Canadian Snow to go. Olha aí, ó. É uma neve sintética. Você sabe que aqui não é tão pouco que eles vêm da mesma coisa que vêm de um local tropical, né? Cada vez que fez. Se você tentasse vender isso daqui em Calgary, você não ia conseguir descontar. Não ia. Não. É bizarro. É bizarro. E ele não deixa resíduo, né? O que é isso, velho? Bizarro isso. O que é isso aí, Natália? Com 39 dólares, você pode comprar uns 10 dólares. Nossa, que negócio da China isso aí. Compre vários aí. Valeu. Tem umas moedas de colecionador que eles vendem no correio, que é tipo uma moeda de um dólar especial com o super-homem. E aí é 100 dólares. Ai, que lindo. Você tá abandonando o seu... Um plástico vermelho aqui. Depois não cabe na minha cabeça. Ele olha... Olha, eu acho que isso foi feito pra você. Eu concordo. Aperta a minha cabeça. Corrente de bicicleta que faz um treco. Olha aqui, né? O Elias, tipo, ele mete um vaporzinho aqui. Ah, não. O seu café estava perto de mim, eu acho. É, hoje. Eu tava achando que, tipo, nossa, o vapor do negócio tá saindo. Era o café do Leão. O Leão tá atrás, nossa. Como é que é? O que? Não, é atrás, pô. É atrás. É o restaurante lá. Você pode ir lá em cima. É porque parece que tá bem em cima do prédio mesmo. Parece que ela tá dentro do prédio, gente. A torre lá? A torre. A gente nunca foi, mas tem restaurante lá. Ela tá em cima. Parece que ela tá em cima. Mas tá, tipo, na beiradinha do prédio, quase caindo? Não. Pera aí. Tá lá em cima do prédio. Não, tá em cima. Não, tá em cima. Sai dali o prédio. Cara, ele tá muito perto pra ser atrás, mas tá muito... Ele vai cair, tá? Eu achei a beirada dele caindo pra cá. Tá na beirada. Pega o Google Imagens aí. Não, nós vamos passar ali, vai dar pra ver. Pega um drone. Sobe um drone aí. Na forma da Calgary Tower, hein. Olha lá. A gente não conseguiu decidir se aquela torre lá tá em cima do prédio ou você tá atrás. Qual é a sua teoria? Eu acho que deve ser o prédio em forma de L. Tipo Tetris. C e a torre... Porque não faz... Ia ser mau gosto demais. O meu bom gosto arquitetônico tá apurado. Não deixa eu aceitar isso. Eu não sei se é um L, mas que virtualmente ela sai... Cara, eu vou procurar no Google... Cadê? Ela tá em cima do prédio, mano. Pior que no Google Maps você não vai ver, porque vai tá fantástico. Mas você pode fazer o 3D e dar uma olhada. É, é verdade. Tá muito brava. Parece que é, ó, né não? Não, eu acho que sai de cima. É do lado, sai do lado, ó. Sai do lado, olha aí. Eu não tô vendo nada. A gente acabou de entrar aqui na balsa e eu tô falando de... A torre lá que a gente... A torre é problemática. É em cima. É em cima, é em cima. E aí eu comecei a lembrar que, por algum motivo, fala... Puxadinho. Puxadinho. Eu tô rir puxadinho. Vai ser o título do vídeo. Eu tô rir puxadinho. Aí eu comecei a lembrar aqui com o Leon de acidentes de barco. Por algum motivo, não sei porquê. O sério. Coisas são assim quando você vai entrar de barco. É porque você entra no barco, você pensa o barco vai afundar. Você entra no avião, qual é o primeiro pensamento que você tem? De verdade. Todo mundo. Vai cair essa porra. Minha mala vai caber no bagageiro? Primeiro pensamento. Segundo pensamento. Hoje é meu último dia. Quem tem pra comer. Quem tem pra comer. Tem wi-fi no voo. Tem wi-fi no voo. Esse é importante agora. Não, esse vem depois. A gente voa aqui na dentro do que tem. O Dan Brown escreveu mais um livro que é baseado em todos os outros dele. A história... Eu já sei qual é a história, mano. Vou cair de novo. A gente entrou na loja aqui pra comprar um cartão de memória, porque você tava procurando o jogo já? Ah, já tá dando hora aqui que tinha, né? Os jogos te atraem. Tem que fazer, tem que fazer aquela... Porque eu consegui quebrar mais um cartão. Não me pergunte como, porque eu realmente não sei. Campeão. A Nilce viu. Eu fui tirar o cartão da câmera, ele se... Olha, eu tenho uma vida na internet. Uma vida manuseando cartões. Eu já quebrei um cartão na minha vida inteira. Esse é tipo o 15º cartão que eu quero. Eu fui tirar da câmera, ele se... Se dispararam na minha mão. Os cartões não gostam. O que que eu fiz de errado? Minha zoeira não. Caralho! O Leon tinha falado que ele viu jogo de PSP aqui. A última loja que eu vi, o jogo tá caro em 20 dólares. O PSP foi descontinuado em 2014. Essa loja tem jogo novo de PSP pra vender. Lacrado. Com preço de novo. Com preço de novo. Mas acho que esse é o último. Será? É o fim de uma era. Já levaram, pode que acabou. Porque antes ficava naquela estante ali. Entrou aqui no... No bargain bin. Esconde aí pra continuar aqui. Você volta aqui semana que... Você volta aqui semana que vem e vê se ainda tá lá. Vai pra cá. Pra ficar tranquilo. Ninguém vai pagar 20 contas. Pô, na época que o PSP tava vendendo... Olha, tem outro. Chegamos na loja pra comprar um cartão SD. Tava muito caro. Então eu tenho uns 59 que não comprei. Sobrou 59 segundos aqui. Dá pra terminar. 40 segundos agora. E diminuindo. Tá diminuindo. Gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, como você me deixou... Vocês sabem o que fazer já. Não tem que ensinar mais. Deixa o like. Deixa o like. Compartilha. E até mais. Tchau. Tchau.